Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos a nossa sétima aula de inglês. Beleza galera? E antes de começarmos a nossa aula propriamente dito, quero informar para vocês que vocês do oitavo ano estão participando de um torneio chamado Taça Asa Branca, certo? E esse torneio é uma espécie de gamificação, ou seja, de jogos que vocês irão realizar com algumas atividades durante o ano todo, tá bom? O nosso ano letivo todo, certo? E essas atividades consistem em atividades ou acadêmicas ou artísticas, certo? Ou até mesmo individuais, beleza? E cada um de vocês possui uma coloração e o nome de uma equipe referente a um animal da Caatinga, certo? Vocês da turma do oitavo ano ficaram com a cor preta e vermelha, com as cores preta e vermelha e o mascote de vocês é o carcará, é uma ave, tá gente? Certo? Então as cores de vocês é preto e vermelho e o mascote de vocês é um carcará, beleza? E esse torneio, ele será composto pelas seguintes provas, né? Primeiro, atividades mensais, segunda, provas surpresas, terceiro, atividades extra classes e quarto, desempenho em sala de aula, em classe, certo? Certo? Beleza? E nesse mês nós iremos tratar, no mês de março nós iremos tratar o nosso concurso de mágicas e truques. Na aula de arte de vocês, eu falei com vocês, falei pra vocês irem já pesquisando alguns truques de mágica que vocês podem utilizar. Como o nosso grupo é grande, eu gostaria de cinco apresentações dentro do oitavo ano com pessoas diferentes, tá? Professor, pode ser em dupla? Pode. Pode ser em dupla? Pode também, tá? O importante que seja nessas pessoas é que vocês irão realizar esse truque de mágica dia 22. Então é importante que vocês entrem em comunicado comigo e falam assim, Professor, eu já escolhi o meu truque de mágica, me mandem um vídeo fazendo esse truque de mágica antes. Ah, poste no YouTube, me manda o link, certo? Ou me manda o vídeo, tá bom? Por quê? Pra gente saber bem direitinho como vai ser. E dia 22 ocorrer essa apresentação via online, né? Via Google Meet, certo? E eu tô falando isso porque eu sou um dos professores responsáveis junto com, se eu não me engano, a Ana e o Robert, tá bom? E eu tô comentando com vocês sobre esses concursos de mágica e eu gostaria que vocês falassem também, né? Em comunicação, ó, professor, já fiz, já tem esse aqui, já são esses equipes. A gente vai fazer tal número pra gente fazer a nossa apresentação do oitavo ano e conseguir pontos para ganharmos esse torneio. Tá, galera? Beleza, então, se dediquem aí esse torneio aí porque ele vai ter... Outras coisas, vou já logo citar as outras atividades, né? Em abril vai ser a comemoração do dia do livro infantil, com a apresentação para as turmas do ensino infantil, colégio de domínio, ou seja, encenação, a gente já pode ir pensando nisso. Em maio, feira das profissões, ou seja, a gente vai fazer uma representatividade de algumas profissões. No nono, né? Em junho, o The Voice, então já vai preparando o gogó aí. Em julho, nas férias, nós temos o circuito. Em agosto, nós temos os desafios matemáticos. Em setembro, nós temos o show de humor. Certo? Em outubro, nós temos o Interclass, sagrado. E em novembro, a nossa sagrada e saudosa, Gincana. Então, essas serão as etapas do nosso torneio durante o ano letivo. Então, já vão bolando estratégias e ideias para que a gente possa ganhar esse torneio maravilhoso. Beleza? Então, sem mais demoras, vou logo aqui explicar a atividade de vocês, a aula de hoje. Lembrando que dia 22 vocês terão que entregar, terão que realizar, esse truque de mágica. E é bom se vocês caracterizarem, deixarem o ambiente todo bacana. Show? Vamos lá. Agora, o nosso conteúdo é o Immediate Future Going To, certo? O que ele tem como conceito que são acontecimentos que é um verbo, é um tempo verbal que indica acontecimentos que temos a certeza de que vão acontecer no futuro próximo. Ou seja, eu estou indo agora falar contigo. I am going to talk to you. Ou seja, acontecimentos no qual há evidências bem claras no presente de que aquilo vai acontecer e quando nós temos planos ou intenções para isso acontecer. A regra geral, ele vai entrar no sujeito, mais o verbo to be no presente, mais o going to, mais o verbo principal e por último complemento, como por exemplo, I am going to take a shower. I é o meu sujeito. Am, meu verbo to be no presente. Going to, o going to. Take, o verbo principal, que é tomar. To take a shower. Como é que eu sei que eu vou tomar banho? Decorrente a uma evidência clara no presente. Look at me. Olhe para mim. Observa-me no presente. I am dirty. Eu estou sujo. Se eu estou sujo, o meu próximo passo é o quê? I am going to take a shower. Eu vou tomar banho. Inflation. The princesses are going to Increase. The prices are Princess, não. Prices. The prices are going to increase. Como é que eu sei que os preços vão subir? Porque eu digo Inflation is high. Quando a inflação aumenta, os preços aumentam. Inflation is high. Se no atual momento a inflação está alta, quer dizer que, obviamente, futuramente, os preços irão subir. The prices are going to increase. Ok? Quando eu vou utilizar na forma negativa e interrogativa para você? Galera, como em qualquer outro termo verbal na língua inglesa, a forma negativa e interrogativa vai ser o uso da partícula NOT após o meu verbo auxiliar. Certo? Sempre, 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 sempre após o meu verbo auxiliar. Certo? E antes do going to, que pode ser tanto abreviado como não. Por exemplo, she is not going to live in London. Ela não vai morar em Londres. She is not going to live in London. Ela não vai morar em Londres. Como se fosse aqui, ó. Look at me. I am clean. Eu estou limpo. I am not going to take a shower. Eu não vou tomar banho. Inflation is low. Ou seja, a inflação está em queda. The prices are not going to increase. Ou seja, os preços não irão subir. E nas interrogativas, o verbo to be, ele vai para o início da frase. Vou mudar essa expressão início da frase para antes do sujeito. Tá, galera? Ou seja, o verbo to be vai para antes do sujeito. Tá? Por quê? Porque na próxima aula a gente vai tratar das question words. Né? Que são palavras que auxiliam perguntas. Então, elas sempre vão vir no início da frase antes da pergunta. Certo? Como watch, que é o quê? When? Que a gente já viu no present continuous. E a gente vai ver agora aplicado ao immediate future. Né? Então, nós temos... Is she going to live in London? Is she going to live in London? Ou seja, o meu verbo auxiliar é que vai para antes do sujeito. Que é she. Is she going to live in London? Ela vai morar em Londres? Nesses exemplos. Are you going to take a shower? Você vai tomar banho? Are the prices going to increase? Os preços vão subir? Então, são perguntas. Tá bom? E nós temos o gonna. Que o gonna, ele pode ser utilizado no lugar do going to. Entretanto, ele só é usado de maneira informal. Ou seja, no cotidiano da vida das pessoas. Em uma conversa entre pai e filha. Entre amigos. Certo? A partir do momento que você vai fazer uma redação. Vai fazer uma prova. Vai fazer um T. Digitar um texto. Vai fazer um oratório. Vai conversar com pessoas importantes. Você vai ter que obrigatoriamente usar o going to. Porque se você usar o gonna. Você pode ou estar forçando a amizade. Ou estar derrespeitando aquela posição daquela pessoa. Naquele ambiente. Certo? Beleza? E o gonna. Que pode substituir o going to também. O going to, né? She is gonna live in calcaia. Podendo botar assim. She is going to live in calcaia. É a mesma coisa. She is gonna live in calcaia. Tá, galera? Esse exemplo aqui. She is not gonna live in London. I am not gonna take a shower. The prices are not gonna increase. Ou I am gonna take a shower. The prices gonna increase. The prices are gonna increase. Ok? E este gonna live in London. Também pode ser na interrogativa. O gonna literalmente substitui o going to. É uma forma mais rápida e mais prática de fazer o going to. Mas ele só é utilizado de maneira informal. Beleza, galera? Então, complete as sentenças abaixo com o uso correto do immediate feature e de acordo com os verbos entre parênteses. Por exemplo, na A. I lunch. Eu almoço. To have é ter. Mas quando ele tem acompanhado de lunch, breakfast, dinner, ele vai substituir pelo verbo dessas refeições, né? Por exemplo, lunch é almoço. Have lunch é almoçar. Dinner é janta. Have dinner, jantar. Breakfast, café da manhã. Have breakfast, tomar café da manhã. Ok? Letter B. She classes today. Ela aulas hoje. To attend. To attend significa atender, mas também significa, nesse sentido de aula, assistir, tá bom? Na C, you, me, when school is over. Ah, acabei nem botando. Fus entre parênteses, ó, desses. O tell já tá aí. O si também já tá aí. Da C, eu não tô lembrado, mas a gente vai ver na hora da correção. Mas na D, você só vai completar com o verbo to be e o going to. E na E, do mesmo jeito. O verbo to be e o going to. Que é you, me, when school is over. Você, eu, quando a escola terminar. Terminar, ou seja, quando a aula terminar. Possivelmente falar, algo do tipo. Na D, I tell you. To tell, né? Que tell é contar. Então, você vai completar só com o going to, o verbo to be e o going to. E na E, da mesma forma, que é she see me today. Você vê me hoje. Ok? Então, vamos lá, dá uma pausa no vídeo. Tentei responder aí. Uma dica aí da C aí. Tentei fazer pra ver se vocês conseguem. E vamos lá pra correção daqui a pouco. Vou dar uma pausa no vídeo. Faz que daqui a pouco a gente volte. Beleza, galera. Voltando, nós temos assim. Ou seja, você me esqueceu na escola. Ao término, né? D, I'm gonna tell you. Tem o gonna aí, ó. Eu estou contando para você. E na E, she's gonna see me today. Ela vai me ver hoje. Beleza, galera? Então, a atividade de casa de vocês consiste na página 25 e 26. E, em seguida, vocês deverão enviar para mim pela agenda Edu. Com as seguintes da inscrição. A numeração da aula, que é a aula número 7. A disciplina correspondente, que é a língua inglesa ou inglês. A descrição da atividade, que é livro didático. E a data, que é 11 de 3 de 2021. E vocês terão que me enviar até a próxima aula. No dia, não é dia 18, é dia 17, na quinta-feira. Tá? Então, nos sigam nas redes sociais do nosso canal no YouTube. Dar aquele like maravilhoso. Nos acompanhem pela agenda Edu. E eu estarei disponível para vocês nas quintas-feiras. Então, galera. Antes de finalizarmos essa nossa aulite de hoje. Lembrando que dia 22 vocês terão uma apresentação. De um truque de mágicas. De um show de mágicas. Certo? Que os alunos do oitavo ano terão 5 ou 6 apresentações. Eu, no mínimo, eu quero 5. Mas, se quiser ser 6, 7, pode. Apresentações de truques de mágicas. Num show que nós vamos criar e montar. Tá bom? Então, lembrando, dia 22 de março. Vocês terão essa apresentação. Nessa semana, eu quero receber todos os truques de mágica. Para na próxima semana a gente só organizar. E na outra a gente aplicar no dia 22. Tá bom? Então, não esqueçam de comunicar para mim quais são os seus truques de mágica. Que vocês sabem fazer. Façam vídeo, me enviem para que eu possa ver, dar uma analisada e melhorar. Não a mágica em si, porque eu não sei fazer. Mas a sua postura de palco. A sua postura em frente às câmeras. Tá bom, galera? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.